Atenção o baile de gala já vai começar prepare o seu look de gala e pegue o convite que estará disponível na entrada do evento. Ao bater da meia-noite todas as entradas do evento serão bloqueadas. Cada convidado receberá um cartão que corresponde a algumas vantagens dentro do baile de gala. Basicamente os convidados que receberem um cartão gold terão acesso a algumas partes específicas do baile. Caso você receba o cartão diamond você terá algumas regalias como acesso antecipado ao evento e também outras regalias como áreas exclusivas, áreas vips e muito mais. Boatos de que na casa onde irá acontecer o evento existe algumas passagens secretas em alguns locais. não se sabe ainda se essa história é real pois eu não peguei essa informação com o dono da casa onde irá acontecer o baile. Mas há uma possibilidade de que existam algumas passagens e locais secretos dentro da estrutura do baile de gala. Ao bater da meia-noite... Ai meu Deus, espera o que está acontecendo? atenção 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 isso não é um treinamento existe um assassino dentro da mansão do baile de gala. Já comunicamos a polícia mas até o momento o assassino ainda está entre nós recomendamos que vocês andem em grupos para evitar que alguma fatalidade aconteça. A polícia nos mandou trancar todos os convidados dentro do baile até que o assassino seja descoberto. Tomem muito cuidado pois alguma fatalidade pode acontecer a qualquer momento. Desejamos uma boa sorte a todos vocês e fiquem em grupos motivos para evitar que alguma fatalidade aconteça com aqueles que ficarem sozinhos. tchau, tchau, tchau.